Pois bem, meus queridos, vocês não estão vendo o título do vídeo errado não, e sim em relação aos dois tópicos que eu vou tratar neste vlog aqui. É, eu vou falar sobre o cancelamento da E3 desse ano, que eu já esperava que fosse acontecer, e eu vou dizer o porquê. E sobre a franquia Power Instinct, que a Noisy Factory se manifestou, sobre uma possível volta da franquia, um novo jogo de Power Instinct. E a resposta, meus queridos, essa foi ainda mais broxante do que o anúncio do cancelamento da E3 desse ano, viu? Eu vou dizer aqui, foi ainda mais ridículo e revoltante, cara. Eu tô puto aqui, cara, com o que a Noisy Factory falou. Bando de covardes. Covardes. Vocês vão ver o porquê aí, que tá aí já no título até, ó, Power Instinct se acovardou. Provavelmente a gente vai ser o título aí, em relação à notícia aí que eu vou falar sobre a franquia Power Instinct. Porque a Noisy Factory se acovardou, sim. Se acovardou e feio. Tá? Mas, claro que eu vou falar também sobre a E3, que foi cancelada. E eu já esperava. Sinceramente, eu já esperava. Tá? Vocês vão ver o porquê neste vlog aqui. Mas antes, claro, solta a vinheta aí, vai? Mas antes, claro, fazer aquele convite maroto pra vocês, né? Pra quem for assistir este vlog aqui e não é inscrito deste canal, a se inscreverem, a clicarem no blem-blem das notificações. Porque aqui são vídeos e lives todos os dias. É live de hoje, inclusive vai começar um pouco mais cedo, tá? Vai começar aí a partir das 7h45 da noite com muito mais Tartarugas Ninja aqui. Tá? Continuando a maratona aí dos jogos das Tartarugas Ninja. Vai ter Urban Rain, Gambate Karate. Vai ter muito Open Board também. Inclusive, jogos Open Board das Tartarugas Ninja. Também continuando aqui o Streets of Rage Z. E muito mais jogatinas na live de hoje. Tá bom? Tem também aí o botão de seja membro. Quem quiser tornar-se membro deste canal. Tem a campanha do canal no Padrim. Quem quiser apadrinhar este canal aqui. O link dessa campanha aí também da outra campanha aqui do canal. A campanha no Apoio Coletivo. Que ainda é uma forma ainda mais simples. De você poder ajudar o canal a continuar aqui firme e forte. Aqui no YouTube e também agora na Trovo. Assim que eu comecei a fazer lives também na Trovo. O link dessas campanhas está na descrição. Tá bom? E a chave Pix do canal aqui na tela. Beleza, gente? Mas olha... Eu vou começar aqui sobre a franquia Power Extinct. Depois eu vou falar sobre a E3. Por que eu vou começar sobre essa notícia aqui em relação a franquia Power Extinct? Porque foi a coisa que me deixou mais imputecido aqui. Tá? E a Noise Factory se acovardou, velho. Se acovardou. Até por isso, em homenagem a Noise Factory, eu vou colocar assim, eu vou colocar. Aquela musiquinha que vocês sabem muito bem. Vocês conhecem muito bem essa musiquinha, não é? A Noise Factory, vá, puta que pariu. Vá, merda, e enfia isso aqui no regu. A Noise Factory. A Noise Factory aqui, ó. Bando de covardes. Co-VARDES. É isso que vocês são, Noise Factory. Co-VARDES. Co-VARDES. Froxos. Froxos de merda. E o porquê disso? Tá aqui na notícia do Você Saber Anime. Inclusive um abraço aí pro Ross. Toda a galera aí do Você Saber Anime. Site aí excepcional, velho. De notícias aí. Pois é. Tá aqui. Tá. Noticiado ontem. Eu soube disso ontem. Pelo Alexandre. Aí sim, Alex. Alex, um abraço aí pra você, cara. Eu soube disso aí pelo Alexandre no Facebook. Que ele me marcou e tal. Falou. Sobre isso aqui, ó. Game Power Extinct não voltará por causa do politicamente correto. Reto. Puta que pariu. Porra, é brincadeira, bicho. É brincadeira. Gente. Não. Isso daqui não é coisa de primeiro de abril. Não é. Não é. Isso daqui foi mostrado antes. Foi mostrado antes. Não é coisa de primeiro de abril. Não é coisa de primeiro de abril. Tá. Porque isso aqui. A volta da franquia Power Extinct foi muito falada. Foi muito cogitada aí. Desde janeiro. Desde janeiro. Quando a Noise Factory noticiou. Que tava com planos de voltar com a franquia. Isso em janeiro. Tá. Mas vamos aqui a notícia. Ai, meu Deus. Game Power Extinct não voltará por causa do politicamente correto. Bom. Vamos explicar direitinho essa história. Mas antes. Deixa eu me explicar o que é Power Extinct. Aqui, né. O Ross. Falando sobre. Sobre a franquia, né. E Power Extinct é um game de luta. Das antigas. Que em 2023 vai completar 30 anos. Sim. Ano que vem. Power Extinct completa 30 anos de história, velho. O game foi lançado em 93 pela Atlus. E ele é conhecido por ter personagens bem esquisitos. Fugindo dos padrões da época. Né. Paródias, né. Até mesmo nos cenários. O cenário da Anne Hamilton. No primeiro Power Extinct. Que é uma clara paródia. Né. Um claro, assim. Meme. Da. Da Warrior Shrine. Do Mortal Kombat. Ganhou algumas sequências ao longo dos anos. Mas parece que tem tempo que nada novo sai dele. Inclusive. Realmente. Faz. Faz um tempo. Faz um tempo. Por exemplo. Por exemplo. Temos uma senhora. É. Aquela véia. A véia do cacete. Aliás. As duas. As duas véia. A pelona do caramba. Um cara vestido de cachorro. Inclusive. É o guri. O xíntaro. Que se transforma. No cachorro. No cara vestido de cachorro. Entre outros personagens estranhos. O que aconteceu. É que foi revelado. Que é muito difícil. Trazer Power Extinct de volta. E Power Extinct. Que eu tenho jogado. Aqui nas lives. Né. Que tem até o meme. Lá. Do Sizer. Não tem shoyu. Né. Ha ha ha. Ou da magia. Da Annie Hamilton. Né. Tony Zetti. A Noise Factory. É um estúdio. Formado em 98. Por Keiko Iju. Trabalhou em alguns games. Da série. Para a Atlus. Principalmente. O Matrimeli. Jogaço. Que eu vou trazer. Neste mês de abril. Aqui nas lives. Viu. Em janeiro desse ano. A Noise Factory. Deu a entender. Que teríamos algo. Pelos 30 anos. De Power Extinct. E deixou os fãs da série. Felizes. Como eu falei antes. Desde janeiro. O Noise Factory. Estava dando algumas pistas. Porém. O pedido. Foi. Negado. Porque no dia. 30. De março. Sim. Foi dia 30. Já para nós acharem. Ô Guimar. Foi pegadinha. Foi primeiro de abril. Da Noise Factory. Não. Isso aí. Saiu no dia 30. No dia 30. De março. Tá. Dia 30. De março. O perfil da Noise Factory. Comunicou. Que a dona do IP. Não quer trazer a série. De volta. Por medo. É porque a Noise Factory. Tá com a franquia. Nas mãos. Não é. Não é assim. Precisamente. Da Atos. Mas sim. Ainda é da Noise Factory. Medo do politicamente correto. Como eles mesmo falaram. Por considerar que o game tem um alto risco de gerar processos. Passos. Cara. É broxante. É broxante. E... E me deixa puto. Cara. Quando eu vi isso aqui. Lá. Quando o Alexandre me falou no Facebook. Mas pense num cara que explodiu de raiva aqui. Pense em alguém que ficou puto pra caralho aqui. E que ainda está né. Ainda coloca. Isso aqui é o post. Tá. Do dia 30. Lá. O tweet deles. Já colocaram. Olha. Political Correctness. É sério. Nós Factory. Vocês estão com medo. Vocês estão com medo do mimimi. É sério isso. Noise Factory. Puta. Puta. Que pariu. Tanta produtora lá do Japão. Os japoneses tirando sarro. Principalmente. Quando tentaram fazer uma presepada aqui no ocidente. Com o Kimetsu no Yaiba. Os japoneses só tirando sarro. Só tirando sarro. E a porra da Noise Factory com medo. Vai se fuder, cara. Ó. Os fãs então começaram a se perguntar. Por quê? Porque eu estou me perguntando até agora. Por quê em Noise Factory? Por que esse medo do politicamente correto? Eis então que o perfil revelou. Tem um certo personagem na série. Que a dona da IP considera que seria ofensivo hoje em dia. Mas quem? Quem? Hã? Qual certo personagem? Ó. Eles não revelaram qual personagem que era. Não revelaram qual. Só que. E muitas das respostas dos fãs. Da galera lá no Twitter. Que meu Deus. Desceram o cacete na Noise Factory. E com razão. E com razão fizeram isso. É. A galera está achando que se trata do White Buffalo. Que está aqui. O White Buffalo. É o. O cara que fala trouxa. Não é o Jackson sabendo. A magia dele lá. Trouxa. Sim. Estou achando que é por causa do White Buffalo. Ué. Por que? Porque é um índio, pô. Porque é um índio? E ó. Tá aí ó. Porque nos últimos. Tem personagens inspirados em nativos americanos. Tem gerado muitas. Reclamações. Na internet. Tipo com o time lá. Do. Da NFL né. Lembro. Que eu me lembro né. Da NFL né. O Redskins. Que mudaram o nome. Mudaram o nome. Um time que honrava a memória dos nativos americanos. Mas que aí resolveram mudar o nome. Por causa do mimimi. Né. Por causa que a NFL também. Hã. De uns tempos pra cá. Se envolveu em muita coisa em relação a mimimi. E se ferraram bonito depois. Né. Se ferraram bonito. Porque eu viro que o público não tá nem aí. O público da NFL. Que assiste futebol americano. Não tá nem aí pra essas merda. Tá nem aí. Se como os fãs da Mente Pó Extinct. Não tô nem aí. Pra essa porcaria. De mimimi. Ah. A Noise Factory. Qual é? Qual personagem será? Porque eu duvido muito que seja por causa do White Buffalo. Eu duvido muito. E isso pra mim é desculpinha esfarrapada da Noise Factory. É desculpa esfarrapada. Tá. Que ó. Palavras aqui. Da Noise Factory aqui. É muito lamentável. Também solicitamos o lançamento dos jogos da série. Que não incluem personagens potencialmente politicamente incorretos. Cara. Porra. Vão ser medrosos na puta que pariu. Noise Factory. Na moral velho. Mas foram negados. Puta que pariu. À medida que os tempos mudam. Provavelmente ficará mais difícil lançar. Jogos mais antigos. Não. Noise Factory. Não tá assim que tá rolando. Viu. Noise Factory. Tem uma penca de jogo antigo. Hã. Com muita coisa. Que o mimimi fica doido. Esse nicho doente do mimimi ficar doido. Que ou tá sendo relançado. Ou que tá voltando. Como vendeta velho. Vendeta tá voltando aí. Com Final Vendeta. Vendeta que é um jogo bem controverso. Que aqui no ocidente até já na época. Teve uma porrada de censura no jogo. Por isso que até quando eu jogo aqui nas lives. Eu jogo a versão japonesa. Que é o Crime Fighters 2. Vendeta. Pô. Víde a Dotem também. E a Lizard Cube aí. Que voltaram com Streets of Rage. Hã. Não tiveram medo de fazer lá. Um design belíssimo. Da Blaze Fielding lá. Hã. A la Milf. Não tiveram medo. Víde aí outros tantos jogos. Outros tantos jogos que não tô nem aí ó. Tô nem aí pra essa porcaria de mimimi do caralho. Isso é desculpa esfarrapada. Noize Factory. Na moral. Na moral. Vocês não voltam com pós-stint. Porque vocês não querem. É só falar. É só falar. Ó. A gente não quer voltar com pós-stint porque a gente não quer. E ponto. E ponto. Vai dizer que. Ai. Por quê? Ai. Porque tem personagem. Que é. Ai. Que daí o. Politicamente correto. Já ia falar um monte da gente. E não sei o quê. Vão a merda. Noize Factory. Vão a merda. Na moral. Vão a merda. Tá. Bando de covardes. Tá. O meu respeito por vocês. Acabou. Noize Factory. Acabou. 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 Depois disso aqui. Na moral. Claro que eu vou continuar jogando aqui pós-stint. Lógico. Ainda tem que jogar também o Rage of the Dragons aqui nas lives. Tá. Eu vou jogar também esse mês. Vai começar aí a maratona Double Dragon esse mês aqui no canal. Eu já fui a caça de uma penca de jogo aí. De open board também. Double Dragon. E. Né. Que a Noize Factory né. Produziu o Rage of the Dragons e tal. Mas. Meu respeito por vocês. Acabou. 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 Sério. Sério. Sério Noize Factory. Vão ser covardes assim. Na puta que pariu. Tá. Frouxos. Frouxos. Ah. E uma update aqui ó. Quanto a isso aí. Vi mais esse tweet aqui da Noize Factory. Eu vou traduzir de maneira resumida aqui pra vocês que. É. Noize Factory falando que. Ah. Que é muito difícil. Tá. Tá. Se a gente for. É. Se a gente for relançar os jogos de pós-stint. E. Bá. 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 E tal. Talvez possamos comemorar os 30 anos de pós-stint de uma outra maneira e tal. Sabe como? Vocês podem fazer isso Noize Factory. Dizendo foda-se. Pro mimimi. Tá. E dando atenção aos fãs. Ai mas. Ai. Politicamente correto. Bibi. Bibi. Dane-se. 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 Tá. Tanto que porra bicho. Vamos aqui ó. Esse aqui é o perfil deles aqui. Da Noize Factory. Vocês vão ver aqui. Deixa eu dar um. Até. Deixa eu dar o zoom. Aqui. Deixa eu dar o zoom pra vocês verem bem. Cara. Nos tweets que eles falaram. Essas merda. Ai. Não dá. Hoje em dia. Pós-stint. Não dá. Olha aqui. O ratio. Olha a porrada de retweet. Olha a porrada de retweet, gente. Aqui ó. Que foi o primeiro. Ah. Foi politicamente correto ali. Political correctness. Olha a porrada de retweet. O pessoal tudo revoltado com a Noize Factory. E com razão, velho. Olha a Noize Factory. Na moral. Vão ser covardes assim na buzenga. Vão. Na moral, viu. Na moral. Agora. Vamos voltar a musiquinha aqui. Agora vamos falar de outra naba também, né. Esse aqui. E os links das notícias, tudo aí. Vão estar na descrição, tá. E3. Foi cancelada. É tanto. Porque ele tava preparando uma edição presencial. Como a digital. Ele tava ali. Jurando de pé junto. Não. Porque vai ter E3 digital. Porque a presencial já havia sido cancelada antes. Mas vamos fazer a digital. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Foi cancelada. Ai, meu Deus. ESA. ESA. Puta que pariu também, viu. Mas eu já esperava. Ah, sinceramente. Eu já esperava. Aqui, ó. Desenvolvedores afirmam que receberam mensagens por e-mail. Confirmando a decisão da ESA. Até a notícia aqui. A Drenaline já fala aqui. Não. Não é uma brincadeira de 1º de abril. Tá. Porque até muita gente ainda tá pensando que isso aqui é fake. Não é. Foi confirmado, tá. Foi confirmado oficialmente. Pois é. A E3. Ali, ó. Acabei. O cara ali, ó. Líder de relações públicas da Razer. Will Powers aqui, ó. Falando. Acabei de receber um e-mail. É oficial. A E3 digital foi oficialmente cancelada. Muitos sentimentos misturados em relação a isso. Olha. Ota que pariu, viu. O cancelamento da realização do maior evento do mundo dos games é chocante. Mas não é extremamente surpreendente. Eu não digo nem que é chocante, não. Que eu já esperava. Porque E3, de uns anos pra cá, está uma merda. Uma merda. E eu que passei a acompanhar a E3 aqui no canal. Porque eu já acompanho já há um tempão. Um tempão. Tá. Pelas revistas e tal. Principalmente pelas revistas. Eu acompanhava a E3. Depois, aqui no canal. Passei acompanhar, cobrir aqui a E3. Hã. Porra, bicho. Nos tempos pra cá, a E3 estava uma merda. São alguns momentos ali, legais aqui e ali. Mas, meu Deus. O resto, uma bosta. Uma bosta. E a E3 do ano passado. Meu Deus. Foi horripilante. A E3 do ano passado. Foi uma coisa vergonhosa, cara. Vergonhosa. Vergonhosa. Mano. Na moral, cara. Na moral, velho. É isso que dá. Querer enfiar também um monte de coisinha. Um monte de mimimi. Politicagenzinha idiota. Que é isso que eles fizeram na E3 do ano passado. Vocês não lembram? Vocês devem se lembrar, né? Principalmente na conferência da Take-Two. Não é? Ah, meu Deus do céu, cara. É por isso que a E3 está desse jeito aí, cara. Porque vão e fazem conferência que nem falam de jogo. Nem mostram nada de jogo. Nada. Nada. Não mostram nada de jogo. Nada. O que foi bom da E3? Um pouco da Xbox. E a Nintendo Direct. E a conferência da Nintendo na E3. E só. E só. Porra, velho. A E3, cara. A E3. Que era sinônimo. De algo grandioso. Para a indústria dos games. O maior evento. De games. Porra, bicho. As produtoras iam lá. Colocavam os estantes. Iam lá. O pessoal. Os desenvolvedores. O pessoal tudo lá. Interagir com a galera. Você poder experimentar os jogos ali. As novidades que estavam para sair. Ou que eles estavam preparando. Podia ir lá experimentar e tal. Tanto a galera lá. Nos estates. Ou quando você. Quando. Dava para viajar lá. Ou você vendo pelas revistas. Já vendo aqui pelas revistas. Você ficava já. Cara, que foda, velho. Já vendo pelas revistas. E depois aí. Quando passou. A ser a transmissão. Tanto a presencial lá. Como. Transmitido via internet. Porra. E que é E3. Meu Deus. Bombou ainda mais. Cara. Com momentos. Marcantes. Momentos. Muito fodas. Cara. Momentos engraçados também. Mas. Mano. Desde. Desde. Praticamente. Desde E3. De 2013. E 2014. Que tá uma porcaria. Não é de hoje. Não é. Não é por causa. De. Desse vírus maldito. Não é. De dois anos pra cá. É de já uns. Bons anos. Pra cá. Porque a E3. Tá uma bosta. Sério, gente. Sério, velho. Por isso aí. Por isso que a Nintendo. Resolveu. É. Seguir em frente com o Direct. Porque o Direct. Antes surgiu. Por conta. Do estado grave. De saúde aí. Do lendário. E o Ata. Saudoso. E o Ata. Né. E. Depois aí. Decidiram seguir em frente. Com o Nintendo Direct. Porque. O formato. Deu certo, cara. Esse formato. Deu certo. Aí depois. A Sony. Arriscou aí. Com o State of Play. Que começou ruim. Começou uma bosta. Está o State of Play. Aí depois. Deu certo. E depois deu certo. A Microsoft também. Com o evento próprio. Para Xbox. Hã? E outras tantas produtoras também. Hã? Pois é. Só que daí. Quantas conferências? As conferências foram. E conseguiram. E conseguiram. Conseguiram fazer aí. Da maneira deles. O que puderam fazer. Então ainda aí. Como por exemplo. A Tokyo Game Show. A Summer Game Fest. Inclusive. A Summer Game Fest. Curiosamente. Depois. Um pouco depois. Foi confirmada. A Summer Game Fest. Vai acontecer em junho. Foi confirmada. Que vai acontecer. Pois é. Não teremos. A E3. Mas pelo menos. Teremos. A Summer Game Fest. Aí né. Está aqui. Está até aqui ó. Na tudo celular aqui ó. E3. Foi oficialmente cancelada. E Summer Game Fest. Acontecerá em junho. Então com certeza. Todos os olhares. Nossos. Dos gamers. Vão estar aí. Para a Summer Game Fest. Eu espero. Que tenha. Grandes novidades. Porque a Summer Game Fest. Do ano passado. Também. É. Foi bem. Mais ou menos. Foi bem. Mais ou menos. Mas bicho. Temos aí cara. O exemplo até. Principalmente. Da Tokyo Game Show. Cara. Que está ainda aí. Forte cara. Está ainda forte aí. Né. Até a Naba do Game Awards cara. Até a Naba do Game Awards. Que meu Deus. Também aí. Passa ano e. Né. Mas que sempre tem algumas surpresas. Como foi aí. No GOT do ano passado. Quem ganhou foi It Takes Two cara. It Takes Two levou o GOT cara. Doideira do caramba. Mas. É lamentável cara. Da E3. É lamentável velho. Porque. Era sinônimo. De algo grandioso. Inspirou. Muita coisa. Dentro da indústria dos games. Para daí. Está essa merda agora. Está essa merda. Está essa porcaria. E está aí ó. O Jeff Grubb. Aqui falando. Tá. Aqui nos bastidores da E3. É. A SA. Estava sofrendo aí. Com. Desorganização. E também com dificuldades em atrair nomes relevantes para sua apresentação. Por quê? Por quê? Porque as produtoras estão reclamando também. Que está caro pra caralho para reservar um espaço. Dentro da E3. Que a SA também está. Está. Está no. Olha. Meu Deus do céu. Oh. Mercenarismo do cacete. Não. A SA também está nesse mercenarismo ridículo. Para reservar um espaço para as produtoras se apresentarem lá. Isso não é de hoje também não. Não é de hoje também. E esse negócio de desorganização. Está mais do que nítido. Está mais do que nítido de uns anos para cá. Na E3. Não é? Então. O ESA. Vamos acordar aí. Vamos. Vamos acordar aí. Vamos acordar para a vida aí. Tá. Porque a E3 está capengando. Aí vocês falam aí. Não. A E3. 2023. Vai acontecer. Vai acontecer. A gente. Vai reformular tudo. A gente vai. Fazer direito. Ah. Vão. Será que vão? Porque desde 2013. 2014. Tá. Esse que era o maior evento de games do mundo. Está uma merda. Está uma porcaria. Eu duvido muito. Que a ESA vai fazer mesmo isso aí. Vai reformular. Ah. Vamos fazer direito no ano que vem. Eu duvido muito. E você gente. O que vocês acham? Pois eu quero ver a opinião de vocês. Tanto sobre o cancelamento da E3 2022. Como também aí. A Noise Factory. Ser um bando de covardes do cacete. Eu quero ver depois aí. A opinião de vocês nos comentários. E agradecer a todos vocês pela presença aqui. Principalmente a galera que interagiu no chat aí na estreia. Agradecer também aos membros e padrinhos insanos deste canal. Que estão aqui na tela aí. No mural. Tá. E agradecer a todos vocês. Muito obrigado gente. Vocês. São fodas. Noise Factory. ESA. Vão. A merda. Tá. Ó. Enfia aqui ó. Enfia o porrete aqui ó. Vai. Enfia aqui. Enfia. Porra. É isso gente. Lembrando. Live hoje. A partir das 7h45 da noite. Beleza. Um forte abraço. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. E aí